Em Minas Gerais, quem teve um veículo roubado ou pagou o IPVA duas vezes pode ser ressarcido pela Secretaria da Fazenda Estadual. O procedimento é simples e sem burocracia. Para fazer o pedido de restituição do IPVA, o consumidor deve estar em dia com o Estado, sem débitos de tributos. De acordo com Leônidas Marques, superintendente de arrecadação, para pedir o ressarcimento basta acessar o site da Receita. Ele faz exclusivamente na internet, no nosso site, ele pode entrar e fazer a solicitação. O custo é zero, não tem nenhuma taxa, não precisa de despachante, não precisa de nada, é bem simples. Para quem pagou em duplicidade, basta preencher o cadastro no site e anexar o comprovante de pagamento. Já em caso de veículo roubado, há uma outra exigência. Ele tem que fazer uma ocorrência, um boletim de ocorrência na Polícia Civil e de posse desse boletim ele entra no nosso site e faz, preenche o formulário e anexa a documentação necessária. Qual é a documentação necessária? Documento de identidade, CPF e o boletim de ocorrência que ele fez na Polícia Civil. O prazo para análise é de 3 a 4 dias. O IPVA é devolvido integralmente para quem pagou o tributo em duplicidade. No caso de veículo furtado, será feito um cálculo. Ele é proporcional à quantidade de dias que o veículo ficou desaparecido. O Estado só tem condição de fazer o cálculo e ressarcir ele a partir do momento em que o veículo foi encontrado. Ou, no final do ano, se o veículo não foi encontrado, o cálculo é feito até dia 31 de dezembro. E aí, em janeiro, esse valor é ressarcido para ele. Se o veículo não for encontrado até 31 de dezembro do ano vigente à restituição, a cobrança de IPVA referente ao bem roubado fica suspensa para o ano seguinte. Legenda Adriana Zanotto